Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar, 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 atirar O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá O mote de minas só eu e o DJ do baile pra atirar O mote de minas só eu e o DJ do baile pra atirar Um hacksete na xereca dela Clack! Um hacksete na xereca dela Minha canta carregada, pronto, parte da nela Clack! Um hacksete na xereca dela Clack! Um hacksete na xereca dela Depois tiro pra todo lado O mote de minas só eu E o DJ do baile pra atirar Um monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar O nome dele é fácil, tá? R.F.I. Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar O monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar Um monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar Um monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar Um, 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 um Pum, hatch e solte na xereca dela Minha cara tá carregada, pronto, partida nela Pum, hatch e solte na xereca dela Pum, hatch e solte na xereca dela Depois tiro pra todo lado, tá, 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 tá Um monte de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar Um monte de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar Pum, hatch e solte na xereca dela